Vamos lá. É isso, semana começa quentíssima, fervendo. A gente que tem acompanhado aí essas investigações da Polícia Federal em relação à existência de uma ABIN paralela, muito se fala de quando que essa operação vai chegar na família Bolsonaro. Chegou hoje a operação da Polícia Federal na casa do vereador do Rio de Janeiro, filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Ele foi alvo da Polícia Federal nesta manhã. Os agentes estão cumprindo mandados de busca e apreensão contra suspeitos de receberem informações da ABIN paralela no governo Bolsonaro. Segundo essas investigações, a agência foi usada para monitorar adversários políticos. O então diretor Alexandre Ramagem teria utilizado o cargo para incentivar e encobrir o uso de um programa espião que permite o monitoramento de geolocalização de celulares em tempo real. Ramagem também já foi alvo de busca e apreensão na última quinta-feira. O atual deputado federal teve computadores, celulares, pendrives apreendidos em endereços dele. Hoje, as informações que a gente tem recebido é que também já levaram computadores de Carlos Bolsonaro, que estavam no gabinete dele. Ainda não temos detalhes do que foi levado da residência dele. Essa operação segue em andamento. Vamos até aqui ler a nota da Polícia Federal a respeito dessa operação de hoje. qual é exatamente o foco da Polícia Federal nessa manhã. São mandados de busca e apreensão na continuidade da operação Vigilância Aproximada, que é essa operação que falamos que aconteceu na semana passada contra Ramagem e hoje o objetivo é investigar se realmente essa ABIN paralela se instalou com esse objetivo, de monitorar ilegalmente a autoridades públicas e outras pessoas. O que eles dizem é que nessa nova etapa a Polícia Federal busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da ABIN. Isso por meio de ações clandestinas. Nessas ações, segundo o relatório aqui da Polícia Federal, nessas ações eram utilizadas técnicas de investigação próprias das polícias judiciárias sem, contudo, qualquer controle judicial ou Ministério Público. A nota da Polícia Federal emitida agora há pouco traz também a informação de que os investigados de hoje, e aí no caso estamos falando de Carlos Bolsonaro, podem responder. na medida de suas responsabilidades pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados pela lei. Esse é o conteúdo até agora divulgado pela Polícia Federal em relação a essa operação contra Carlos Bolsonaro. Vamos lá, Josias, começo com você. Qual é o impacto dessa operação na família Bolsonaro, em especial no Carlos Bolsonaro, que sempre foi um personagem muito comentado quando se falava justamente sobre investigações paralelas, sobre justamente esses bastidores da família Bolsonaro. Com essa operação da Polícia Federal relacionada ao Carlos Bolsonaro, o caso ganha mais lógica, porque estava claro que todo o material coletado, colecionado pela ABIN paralela, por esse esquema de espionagem ilegal, tinha como destinatário o Bolsonaro. Então, não existiria essa estrutura clandestina, se não, para atender aos interesses do Bolsonaro. E quem geria informações subterrâneas em nome do Bolsonaro era justamente o Carlos Bolsonaro, que é um administrador, ainda hoje, da rede de ódio que está a serviço do pai nas plataformas digitais. Todo escândalo tem um prazo de maturação. Nesse caso da espionagem bolsonarista, tinha pus no fim do túnel, pelo menos desde 2020. Em março daquele ano, março de 2020, o ex-ministro palaciano Gustavo Bebiano revelou o plano do Carlos Bolsonaro para criar uma ABIN paralela. E ele usou exatamente essa expressão, ABIN paralela. No mês seguinte, o próprio Bolsonaro declarou, numa reunião ministerial, em abril de 2020, que dispunha já de um sistema de inteligência particular. E só agora, com quatro anos de atraso, a Polícia Federal tocou a campainha dos endereços do Carluxo, como o Carlos Bolsonaro é chamado na intimidade. O Bolsonaro está esperando na fila, mas esse inquérito não fará sentido, se não chegará a ele, e certamente chegará. O Bebiano morreu poucos dias depois de jogar os planos do Carlos Bolsonaro no ventilador. E depois disso, depois de março de 2020, essa engrenagem de informação do Estado, ela foi desvirtuada para perseguir adversários e proteger a família real. Além de bisbilhotar desafetos do Bolsonaro, a ABIN foi acionada para socorrer o primogênito Flávio Bolsonaro, na encrenca da rachadinha, e o novato Jair Renan, num escândalo de tráfico de influência aqui em Brasília. Essa presença do Carlos Bolsonaro no inquérito sobre a ABIN paralela, que foi a presença avalizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ganha o noticiário, menos de 24 horas depois do Bolsonaro ter declarado numa live, agora no domingo, que essa tal ABIN paralela é uma ficção, que não existiu, e que o Ramagem, o Alexandre Ramagem, que era estrela do escândalo até a semana passada, o ex-chefe da ABIN, que é um sujeito extraordinário. Essa manifestação do Bolsonaro, por uma ironia do destino, foi feita lá em Angra dos Reis, onde ele tem uma casa de veraneio, e está lá tirando férias do seu ócio na companhia dos filhos, o Flávio, o Eduardo e o Carlos Bolsonaro. É uma boa hora para a família fazer uma reunião na praia para discutir esses problemas. Então, Fabíola, quando você diz, qual é o problema para a família Bolsonaro? Quando chega a família Bolsonaro, a Polícia Federal injeta lógica na investigação. Na semana passada, foram varejados lá os endereços do Alexandre Ramagem, e esse material coletado clandestinamente, na época em que o Ramagem chefiava a ABIN, tinha como destinatário o Bolsonaro e o Carluxo. Então, ficou mais lógica a investigação. E, com o envolvimento de pai e filhos, o clã Bolsonaro gabaritou nesse escândalo da ABIN. Então, é preciso agora providenciar as punições. Ao longo aqui do programa, a gente até vai relembrar essa live de ontem, que eu acho que também tem bastante coisa a gente falar sobre isso e outras repercussões. Até essa fala do Bebiano também já está separada aqui, Josias, daqui a pouco a gente volta nela. Mas antes, até no primeiro impacto aí, Otárez, queria saber. Todo mundo hoje, a nossa audiência já está lá em cima, Todo mundo acorda com essa notícia, toque, 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 operação da Polícia Federal na casa de Carlos Bolsonaro. Esse filho do presidente Bolsonaro, que tem toda uma característica diferente dos demais, né? Muito mais contido publicamente em trazer informações, mas com um trabalho muito forte nos bastidores, né, Otárez? O que significa essa operação da Polícia Federal hoje e tendo como alvo o Carlos Bolsonaro? Eu acho que a reação do Bolsonaro hoje de manhã, ao saber disso, já dá o tom de o que significa isso. O Bolsonaro está em Angra, com os filhos, e soube dessa coisa, e pegou o telefone e ligou para o Valdemar aos palavrões, é o que eu apurei junto ao pessoal do PL, aos palavrões, exigindo uma reação muito, muito, entre aspas, muito, muito dura do presidente nacional do seu partido, que é o Valdemar. O filho Zé do ex-presidente é filiado ao Partido Republicanos, mas há uma combinação entre o Valdemar e o Bolsonaro de que o vereador se transferirá para o Partido do Pai e assumirá a presidência da legenda no Rio. Assim que soube da operação, o Bolsonaro deu esse telefonema, exigiu uma reação muito dura, e o Valdemar, que nunca morreu de amores pelo Carlos, disse que vai ter uma reação forte. Ele já estava marcado com o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, para discutir a vaga de vice. O Valdemar deve indicar lá o ex-comandante coronel da ROCAM, Ricardo de Mello Araújo, eu acho. Deve indicar ele a pedido do Bolsonaro para ser vice. Já estava marcado com isso. Logo depois, a ideia é acionar tudo. Mas ele nunca morreu de amores pelo Carlos. Inclusive, já disse a deputados do partido que esperava que o vereador seria o primeiro dos membros da família Bolsonaro a ser arrolado nas investigações comandadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Carlos coordena as redes sociais do pai, que já o chamou de meu pitbull pela forma violenta com que ataca os adversários. Mas nessa manhã, ao ser cobrado pelo Bolsonaro, o presidente do PEL, o Valdemar, respondeu que certamente reagirá de maneira muito enérgica contra a Moraes e a Polícia Federal. O Valdemar já declarou que a operação de busca e apreensão da PF na semana passada contra o ex-diretor-geral Darbin e deputado federal Alexandre Ramagem tem um objetivo eleitoral de atingir o PEL. A Ramagem é pré-candidata a prefeito do Rio. O Valdemar disse o mesmo acerca da operação contra o também deputado federal Carlos Jordi, pré-candidato do PEL a prefeito da cidade vizinha, Niterói. Ele não acredita que a reação do PEL mudará o rumo dos acontecimentos, mas acha que é a única atitude a ser tomada agora. No entanto, dentro do partido, a ala que não é bolsonarista radical já avalia a possibilidade de que nem Ramagem nem Jordi sejam candidatos. E até mesmo que Carlos poderá não mais comandar a campanha eleitoral no Rio, como havia sido planejado. Um deputado do partido me disse o seguinte, estamos na mão da justiça. Enfim, por mais duro que fale Valdemar, será preciso dar um desconto em suas palavras. Afinal, ele também não gostaria de estar em atrito com o Supremo, etc. Mas vai ter que reagir duramente para manter o Bolsonaro partido, etc. Mas toda a relação do PEL com o Bolsonaro vai depender. Eles têm que se segurar para atravessar o rubicão das eleições desse ano. Passado esse período, vamos ver como está o quadro, a conjuntura e reavaliar tudo. As informações que chegam a respeito dessa operação de hoje, como eu havia falado aqui, alvo da operação de hoje tinha sido o gabinete de Carlos Bolsonaro e também a residência dele. E tem a informação de que a casa de praia onde eles estão também foi alvo de ação da Polícia Federal nesta manhã. A reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo, um dos locais em que a Polícia Federal cumpre o mandato de busca e apreensão é a casa de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. A informação de que havia busca e apreensão em Angra dos Reis já havia sido divulgada pela Polícia Federal. No entanto, não se falava que era exatamente na casa. O local acabou entrando na lista de buscas após a descoberta que eles estavam lá. Porque foi de lá que eles fizeram a transmissão de ontem, da live, no qual ele, Bolsonaro e os filhos participaram. A própria Mônica Bergamo também falou sobre essa operação e ela disse que o vereador acordou com a notícia de que era alvo da PF quando se preparava para passar mais um dia na praia. Eles estão na praia de Mambucaba, que é uma vila histórica lá de Angra dos Reis. Não há informações se Bolsonaro e os filhos estavam no local na hora que a Polícia Federal chegou e nem como é que foi essa abordagem. Eu não sei se quando você conversou com o Valdemar ele falou sobre isso. Falou, Thales, dessa operação em Angra. Eu não conversei com o Valdemar. Ah, não conversou com o Valdemar, desculpa. Eu pensei que você tinha conversado com o Valdemar, perdão. Não, foi com o PL, o pessoal do PL e ninguém me falou sobre isso. Como estava lá na casa, etc. Tá. É, ainda não tem informações de como é que foi essa chegada da Polícia Federal. Mas chama atenção, né, Josias, porque eles fizeram ontem essa grande live e falaram que estavam lá em Angra, não tinham nem ideia de que essa operação estava sendo preparada. Como eles anunciaram que estavam lá, acrescentaram nas buscas e apreensão a casa onde eles estão em Angra dos Reis. E aí, Josias.